Olá, tênis desconhecidos que nos falaram, bem-vindos a, infelizmente, né, o último vídeo de, na verdade, explicação de por que que acabou a, por que que acabou a série de, esqueci da última série do canal, a do servidor lá, galera, por que que acabou, é, eu não vou entrar aqui no servidor, beleza, podia até ser, na verdade, mas toda vez que eu entrava, crachava, e por que que eu acho que foi isso? Porque eu construí aquela máquina lá no último episódio e crachou, lembra? Então, depois disso eu ainda entrei lá e joguei ainda mais algumas horas, depois eu cliquei de novo naquela máquina, naquele gerador, e crachou, e aí eu entrei no jogo, crachava, entrava, crachava, não, não, não deixava fazer nada, porque eu ia destruir aquela máquina pra ver se era isso mesmo, entendeu? Só que toda vez que eu entrava já crachava, e eu tentei, ó, por dias, tá, tentei uns 3 dias seguidos, e não funcionou, eu não desinstalei, estalei de novo, sei lá, fiz alguma coisa assim, porque eu acho que era problema no local que eu tava, né, no local, então, eu também não tava muito empolgado ali, na verdade eu tava bem empolgado, porque, mano, aqueles bolos de luz estavam muito legais, mas, infelizmente eu tava crachando e tal, e, como vocês tão vendo aqui, essa que será a próxima série, que vai sair daqui a meia hora, então, foi, foi esse o final, então, falou, safe dessa.